Programa Fala Cidade aqui pela Rádio Comunitária Nova Cidade FM 87,9. Temos aqui uma participação ao vivo do programa Fala Cidade. Alô você, bom dia. Alô. Bom dia. Com quem eu falo? De Maria. Maria de qual rua? Da Avenida Rodoviária. Diga Maria. Eu queria saber se a Miriam não tem vergonha de ficar mentindo não, que no ano retrasado ela sabe muito bem que o adono não foi só isso daí. Ah, você tá falando sobre a entrevista de agora a pouco, né? Isso, que ela deu ainda agora. Obrigada. Obrigado, obrigado você pela sua participação. 11 horas e 34 minutos. Vamos aqui a algumas notícias de Alto Alegre. Denúncia. Motoristas de carros de lotação reclamam que as vans, além de estar com o preço baixo da passagem, estão também estacionando no perímetro apenas permitido para os taxistas, que acabam ficando no prejuízo. Eles pedem que uma medida seja tomada pela Secretaria de Urbanismo para que as vans não estacione no perímetro da BR-316, reservado para os pequenos carros, pois os motoristas também têm famílias para sustentar e precisam trabalhar. Vamos aqui a uma ligação. Alô, você no telefone. Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Roberto. Diga Roberto. Meu irmão, manda essa menina procurar, vou deixar de babar o maninho, porque ela recebeu o dinheiro do abono e foi bem. Aí ela fica dizendo que não recebeu isso, uma cretina dessa. Vai ser que ela é crente, hein? Vai estar mentindo agora, agora? Tá ok. Então, muito obrigado pela sua participação, Roberto. 11 horas e 35 minutos, o telefone está liberado para você participar pelo telefone 3B38 1190. Vamos ao telefone. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Falo com o Rogério. Rogério, fala de onde? A roda creche. Diga Rogério. A questão do capacete, o uso do capacete, que tem tempo que está em rigor, todo mundo está andando normalmente com o capacete, mas tem tempo que não. É, isso aí. A questão da polícia, como é que funciona isso? Mas um anda e o outro não. É, verdade. Outra coisa também, eu fico, poderia corrigir, nem de menor andar de moto, nem de menor de moto na rua aí, mas riscando a ajuda dele e a ajuda de outras pessoas. Tá certo. Então, nós vamos enfatizar o seu apelo aqui. Muito obrigado pela sua participação. Tá, então. O ouvinte pede que a polícia continue com a fiscalização, continue com o rigor, quando se trata de pessoas de menor andando de moto, pessoas andando sem capacete, porque tem época que está em plena atividade. Todo mundo está numa boa andando de capacete, com medo da polícia e tudo, mas é lógico que é algo que é lei, dentro das leis de trânsito, as pessoas têm que seguir, sim, ao pé da letra, mas aqui em Alto Alegre está acontecendo dessa forma. Tem tempo que estão e tem tempo que não. Então, que seja de vez, logo que seja definitivo, que as pessoas obedeçam as leis de trânsito. 11 horas e 38 minutos. 11 e 38. Mais mensagens chegando. Essias, na rua 15 de novembro, o bairro Tucum, meninos com baladeiras, quebrando as lâmpadas. Queremos que a prefeitura tome uma providência e que ponham as lâmpadas. Agradece aí a população da rua 15 de novembro. Programa Fala Cidade, aqui pela Rádio Comunitária, Nova Cidade FM, 87,9. Vamos ao telefone. Alô, você no telefone. Bom dia. Alô, bom dia. O que eu falo? Valdeci. Valdeci. Valdeci Dentista. Sim, seu Valdeci Dentista. Pode falar. É assim, eu ouvi aquele... O rapaz estava na reclamação sobre o levantamento de pneu de moto e capacete. Sim. Mas eu achava também que a polícia de alta leve devia se interar muito e vê essa situação, dessas pessoas com cano cadrão, tiram o cano da moto. Aqui na minha rua é um desastre de noite, não é o dueto mais frio do mundo. Aí, rapaz, que nem é essa? É, essa questão do uso cadrão também já foi muito, muito debatido aqui no nosso programa. Pois é, rapaz. Vou te falar uma coisa. Ninguém tem silêncio de noite. Aqui na minha rua mesmo, a maior moralidade aqui é para cada ribão de moto, é moto sem cano, também é o cano cadrão. É o maior desastre na cidade, rapaz. Não falta de respeito. Então tá, muito obrigado pela sua participação. Vamos ao telefone. Alô, você no telefone. Bom dia. Bom dia. O que eu falo? É, Marcello. É isso. Deixa eu te perguntar aqui, deixa eu te perguntar para a Milhão. Ano passado foi a mesma frescura, o negócio de fazer negócio de escola. Quer dizer que nossos filhos vão começar e falam tudo aprazado de novo. É, a pergunta tá feita aí, né? Para alguém da secretária. E outra coisa, sobre o negócio de carna cadrão. Sim. Eu não moro na rua de Cudeiga, certo? Eu moro lá, meu pai. Lá tem uns vizinhos, que eles ficam lá. Quando sai a cadrão, aí ficam. Olha, 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 cuidado. Olha o Luiz Boa, olha o Luiz Boa. Olha, não sei o quê. E ele era o dia todinho com essa funeragem lá, o negócio de carna cadrão. Cadê a polícia? Quando vê essas pessoas, sabe que... Eu já liguei, já liguei para ele. Uma vez ele foi lá. Aí a mãe dele disse que não é. Eles não moram lá, não. Mas eles moram lá, sim. No caso que vocês têm certeza que é a pessoa, denuncie, deu... Vamos esperar que seja resolvido esse problema dessas descargas cadrão novamente aqui, que teve tempo, que teve sossego, né? É. Então tá, Marcos Leuves, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Tá, então, olha, temos aqui outra mensagem. Verdade, a Miriam é a melhor professora da região daqui de Alto Alegre. Tá aqui a mensagem que enviaram. Outra mensagem diz o seguinte. Parabéns à nossa secretária que ela seja sempre assim, iluminada e apta a esclarecer os disso-me-disse que os serve para denegrir a imagem de nosso gestor. Um abraço. Assina Simone. A sua mensagem aqui foi lida, tá? Outra mensagem aqui. Você pode ligar para o 3638-1190 e participar ao vivo com a gente. Pode também participar através de mensagem no 8818-3311. 11 horas e 46 minutos. Deixe-me ver aqui outra mensagem. É, Cis, o posto da Semar não está funcionando. Outra mensagem aqui. Aqui na rua do Tucum, todo dia tem essa palhaçada de ficar ribando pneus de motos. É, em toda a cidade, né? Estrada que liga Matinha ao povoado Água Branca encontra-se em péssimas situações de tráfego. Reclamações constantes recebemos no ano passado sobre a situação precária da estrada que liga o povoado Matinha ao povoado Água Branca. E continuamos recebendo essas reclamações também. A situação continua. Diz aí um dos moradores entrevistados. Ele disse que a estrada está com muitos buracos e muita lama, dificultando a passagem de motoqueiros, carroceiros, carros e até bicicletas. A situação da estrada pode até piorar agora com o inverno. Mas o que a gente quer e espera é que a prefeitura possa fazer alguma coisa e ajeitar essa estrada, porque nós dependemos muito dela. E a gente lembra que nos anos anteriores sempre foi recuperada na época certa. E até bueiros foram feitos para que a água dos córregos não atrapalhasse o trânsito. O que as comunidades esperam, as comunidades ali dessa estrada esperam, é que a prefeitura não deixe que a coisa fique pior do que já está. A estrada que liga o povoado Matinha à Água Branca. Os moradores aí pedindo para que seja recuperada. Pessoal, vamos falar também aqui, finalizar o programa falando da Central Solidária. A Central Solidária é um projeto do programa Fala Cidade devido às pessoas sempre virem pedir ajuda aqui no programa. E desde hoje, a partir de hoje, nós estamos com a Central Solidária, lá onde funcionava o Alto Alegre Notícias, programa de TV, ali na Avenida Rodoviária. O local foi cedido para a gente. Lá você vai poder entregar, fazer a sua doação de qualquer coisa que você não está utilizando mais em casa e quer fazer a doação. Por exemplo, nós já temos um fogão, já temos armários, já temos telhas, que as pessoas cobriram suas casas com telhas novas e doaram algumas telhas para a gente. Temos madeira, temos uma TV, temos também uma cadeira de rodas. Tudo está sendo doado para a nossa Central Solidária aqui do programa Fala Cidade. E nós, com o objetivo de ajudar as pessoas que vêm sempre pedir para ser ajudado aqui no programa, nós abrimos a Central Solidária aqui na Avenida Rodoviária, onde funcionava o jornal Alto Alegre Notícias, ao lado do açougue do Judete. Você pode deixar a sua doação. Se você tem algum objeto em perfeito estado de conservação, não está usando mais em casa e quer doar, doe para a nossa Central Solidária, que nós vamos procurar a família certa para receber a sua doação. Se você está fazendo uma reforma na sua casa, sobrou aí algumas telhas, alguma madeira, material de construção também, é só você doar para a nossa Central Solidária que nós vamos encontrar a família que está precisando para que ela possa receber essa doação. Sobre a cadeira de rodas que nós recebemos, hoje eu vou estar visitando as famílias que estão na fila aqui para receber essa cadeira e o mais necessitado que a gente observar, que a nossa comissão da Central Solidária observar, o mais necessitado no momento vai receber essa cadeira de rodas, tá? Nós temos no momento uma cadeira já confirmada e estamos aguardando outras cadeiras de rodas também para que a gente possa fazer essas doações para essas pessoas aqui no programa Fala Cidade. Tudo que você quiser doar, que está em perfeito estado de conservação na sua casa, entre em contato com o Francisco Santos ou comigo, é Cias Jansen. E você vai então fazer uma família feliz. Deixa eu ver aqui outras mensagens. É Cias, o telefone do Conselho Tutelar nunca foi consertado. Se tivesse funcionando, era 3638-9066. Rua da Caema, as luzes dos portes estão tudo queimadas. Os moradores ali da Rua da Caema. Outra mensagem aqui. Olha, a mensagem diz assim, rapaz, a Miriam ser a melhor professora é um desrespeito a vários professores. Aqui a mensagem que enviaram, né? Tem uma mensagem aqui que não diz o nome, né? Mas diz assim, ó, você tem muito o que aproveitar. Pode-se dizer dois anos que ainda restam. Passaram uma mensagem aqui para parabenizarmos aqui através do programa o Liorne Rainan, que está completando mais um ano hoje. Parabéns a você, Liorne Rainan. Parabéns a todos vocês que aniversariam hoje. Muita paz, saúde, tudo de bom. Deixa eu ver outra mensagem aqui. Essias, quando é que vão colocar asfalto na Rua Doutor Luiz? A pergunta está feita aqui no ar e esperamos que a Prefeitura tenha uma resposta para vocês, né? Tá, então, as outras mensagens que não deram para ler hoje, só amanhã, tá? Doze horas em ponto. Tchau, forte abraço. Até amanhã com mais uma edição. Se é assim, nosso Deus nos permitir, estaremos de volta amanhã. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.